Olá meus amores, bom dia, estou aqui em Corumbá, divisa do MS, com a Bolívia, aqui no Pantanal. Gente, estou aqui no Cristo Redentor, depois vou dar a volta para vocês estarem vendo, tá? Gente, a coisa mais, estou aqui bem nas alturas aqui, né? Olha que lindo. Lá é o rio, o rio Paraguai, gente, é imenso, tá? Vocês estão vendo aqui, eu estou solta aqui, tá? Beleza, estou vendo ela. Agora 7 horas da manhã e está bem quente, tá? Imagina? Mais tarde, né? Lá o rio faz a curva lá. Lá sim que acontece com esses prédios lá, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, espera aí. Um pouquinho, né? Lá, onde faz a curva do rio, tá? E lá, deixa eu dar uma voltinha, assim que você está vendo. Lá para lá já é a Bolívia, embaixo daquelas casinhas lá, ó. Muito linda, deixa eu mostrar para vocês devagarzinho. Olha aí, são as serras, não sei como é que chama daquela serra, né? Só para vocês estarem vendo aqui. É muito lindo lá, ó, as serras. É muito bonito mesmo, gostei. A minha prima, eu estou aqui na casa da minha prima, Lucimar. Beijo, Lucimar. E ela trouxe aqui para me conhecer, que faz tempo que eu vim aqui, né? E eu gostei muito, ó. Olha que lindas serras, os morros, né? Lindo. Depois eu vou descer lá embaixo para mostrar para vocês o crios sedentor aqui, tá? Olha, que lindo, né? Deixa eu ver se dá para ver mais um pouquinho. Ah, agora eu estou para ver mais, ó. Olha lá o rio lá, agora eu estou para ver mais e melhor, né? Como que a natureza é linda, né? Ó, o rio, o pantanal lá. Ai, Simão, olha. É muito lindo, a gente fica apaixonada, viu? Eu venho aqui só para mostrar para vocês, tá? Vou dar a volta lá embaixo, para que você veja a de baixo, como é que é. Vou diminuir o zoom aqui, para que você está vendo, ó. Voltei, agora eu estou aqui embaixo, eu desci aqui embaixo, olha lá. O crios sedentor lá em cima, está vendo, ó. Minha prima está quietinha ali, ela e marido dela. Ó, deixa eu mostrar para vocês, dá um zoom aqui de baixo agora, tá? É muito lindo, gente. Descer para lá, para que você está vendo, ó. Estou aqui na sombra, porque o sol está uma belezinha. Vou dar mais um zoom, para que você está vendo aqui, peraí. Vamos que eu posto aqui o zoom, tá, gente? Para que você está vendo lá. Olha que lindo. Pessoal de Corumbá, um abraço para vocês, para da Bolívia, um abraço também. Como que o nosso Brasil é lindo, tá? A natureza é maravilhosa, gente. É precinho. Olha que lindo. Eu estou tão contente que o Pantanal está assim, gente, está enchendo novamente aos pouquinhos, né? A gente teve esse tempo com as queimadas, mas graças a Deus, tudo no seu tempo, na sua hora, né? E também teve agora essa novela do Pantanal, eu fiquei muito contente também. Pessoal aqui poder gravar, está postando. Pessoal ver com esse nosso Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso do Sul aqui, gente. Vou diminuir o zoom agora. Vai normal aqui, tá? Olá, meus amores. Agora eu estou no Rio. Porto... Porto Geral. Na prainha do Porto Geral aqui. Mas para vocês aqui, tem uns pescadores, o pessoal aqui lá na beira. Deixa eu dar um zoom. Vocês estão vendo lá. O pessoal limpando, acho que o rio, todas as coisas aqui. Olha lá, a ponte. Passa na TV, né? Sempre passa na OMS, olha lá. Bem de pertinho que vocês estão vendo. Ali alguns pescadores. Deixa eu ver. Olha lá, os pescadores ali pescando, os bichinhos. Olha lá, vai indo, vai que vai. Gente, quem diria, né? Aquelas... Tempo de seca, né? O rio tudo baixo. Olha aí que belezinha. Deixa eu baixar o zoom aqui, Gato. Você está vendo. Lá é a ponte, olha. Vou para o outro lado agora. Aqui eu estou no finalzinho aqui da... Agora você está vendo. Olha que lindo, gente. Olha lá. Continua aqui, continuidade. Olha só o zoom forte, já. Deixa eu mostrar para vocês que estão vendo aqui. Vamos... 60 aqui, patrimônio aqui, né? Olha lá. Está de bem antiga. Paralipípedos. Deixa eu ver aqui se dá para ver, peraí. A sua só paralipípedos. Vai dar uma grande 60. Olha. Olha a ponte. Muito linda, né? Olha os gaviões para caralho. Olha a gilha ponte. Estou mais aqui embaixo agora. Vou aqui no... Estou bem aqui, olha. Na beiradinha. Olha o rio aqui, gente. Olha que beleza. Mais um passo. Eu estou aqui no rio já. Não vou entrar não, tá? Olha aí, olha. Olha o rio aqui. Beleza. Os bichinhos ficam bem ali. Olha os bichinhos ali. Olha os cinamolhos nos pés. Eu nem vi que estava aberto. Os barcos de passeio. Como é que chama esse marco? Barco Hotel. Barco Hotel. Legal, gente. Pertinho. O rapaz deixou tirar foto aqui e filmar. Olha a ponte lá embaixo. Legal. Aqui, o rio bem ali, olha. Vamos lá ver o rio lá. Só que já está, mas se não ardei. Cuidado, você não perdeu. Aham. Deus me livre. Olha aqui para você ver o perigo aqui. Nossa, que perigoso. Deixa eu ver. Ai, que medo, tia. Olha só. Espera aí, vou olhar para baixo, gente. Um perigo aqui. Bem que você ficou longe, né? É bem fundo essa parte, né? Que linda lá. Vou dar um zoom aqui. Espera aí. Um zoom que você vai pegar aqui. Olha. Olha lá, gente. Estou aqui na igreja. Na catedral aqui, né? De Corumbá. Vamos lá, vamos para cá. Que vocês estão vendo o Jesus aqui. Deixa eu baixar a cama, como vocês estão vendo. Que bonito aqui, viu, gente? Continuando. Olha lá, bonito, né? Olha o altar aqui. Vocês estão vendo o gancho por dentro. Que lindo, né? Que lindo, né? Na praça Jardim Independência aqui, gente, ó. Dá um zoom aqui, vocês estão vendo. Estão limpando aqui, ó. Nossa, tá mais próximo. Olha o poteio. Olha o poteio. Que lindo, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.